Maranhão, eu te amo Maranhão A minha terra querida tem muita história pra contar Maranhão, eu te amo Maranhão A minha terra querida tem muita história pra contar É apenas brasileira que o poeta se dizia Terra de literática, dombrei e catarei Gente, não vou puxar o bolo do rote do ribeirão Tem uma serpente que é verdeira a ilha No Itaquia, a tosa de axelá Ponta Tareia, morada de Erebanjá Moura pra praia dos Lezões É o castelo do rei do Sebastião Alcançado o gato, todo o peito, o radeiro e a Alacrã pra seru, nós vamos de novo a ser Maranhão, eu te amo Maranhão 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 Amém. 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 Amém.